O Jornal Minecraft Enzo Cainan criou uma notícia pra nós que a gente tá aqui na montanha. Aí tava com o tecido. Interrapemos a nossa programação para mostrar a Lisa lavando uma colherinha. Boa tarde, tá começando o Jornal Minecraft TV. Hoje estamos falando de uma notícia urgente do Jornal Minecraft Enzo Cainan. Sarah Bair foi deletada pelo Google, que tava criada pelo plantador da RGSTV. Foi criada pelo Jornal da Globo News, pelos telejornais da Globo, na apresentação de Easy Gamer. O Steve fala... A reportagem agora é de Aldione Souza. Plantão do RGSTV que tava criado pelo negócio do jogo. Perguntados. Sarah Bair foi deletando pelo Google, mas escreveu a palavra deletando. Por causa disso, Enzo Gamer deu um comentário. Apoio Rede Globo. Como faz uma campanha. E veja no que deu. Com o personagem perguntados, ele criou essa notícia ao vivo. O Enzo Gamer imitou a voz da Aldione. Que bom. Veja a seguir. Um jovem com memória de 18 anos preso. A gente volta já. Vai pro seu quarto e sem tablet por um dia. Agora eu não vou mais apresentar o Budia Brasil mais. Aê, bora. Tudo lançado por aqui. O programa a seguir não acontece na DC que são entre bichos de pelúcia. Começa agora Vila Selvagem. Olá pessoal, estamos começando mais um programa Vila Selvagem. De hoje estamos falando de morte de aldeões. E hoje vai ter santagem de fogos de artifício. Então vamos começar. Primeiro eu vou pegar aqui. Foi artifício vermelho. Vai dar bola vendo que vai dar. Toma. Eita, caramba. Vai soltando fogo. Foi monte de aldeão. É isso aí. Foi monte de aldeão. Uhul. Então é o seguinte. Então daqui a pouco a gente volta. Oh 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 oh